Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário, através da TV Câmara, também das redes sociais. Das boas-vindas ao vereador Tuígo, que vem lá da velha Europa, né, vereador Tuígo, numa missão representando esta casa, importante aí no incremento do turismo. Mas, senhor presidente, hoje nós comemoramos o dia do oftalmologista. Todos nós precisamos desse médico, desse profissional. Então, nossa saudação, nosso abraço a todos os médicos oftalmologistas no seu dia. Oftalmologista. Oftalmologista. Médico que tem essa especialização e que cuida dessa parte tão importante, né, da nossa visão. Mas, eu também pedi a palavra, senhor presidente, para proferir um voto de pesar com muita tristeza aos familiares de Vinícius Gatelli. Apresento nesta data a voto de pesar pelo falecimento de Vinícius Gatelli, enviando à família nossas sinceras condolências. Vinícius tinha 26 anos e era professor na Escola Estadual Silvio D'Alzotto e na Escola José Generosi. Deixo os pais Vanderlei e Valdirene e os irmãos Victoria e Vicenço. Gatelli possuía uma dedicação ímpar aos alunos, com amor pela docência. Carismático, com muitos amigos e um jeito alegre de viver a vida. Desejamos aos familiares e amigos paz e conforto neste momento de uma perda irreparável. Que Deus conforte o coração de todos. Caxias do Sul, 6 de maio de 2019. 144 anos da colização, 127 de emancipação política. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nós fazemos esse voto de pesar ao Vinícius Gatelli, professor jovem que participava muito da vida política, com observações e críticas construtivas pertinentes, diferente daqueles que muitas vezes se utilizam das redes sociais, não lê a matéria por completo e saem opinando. Vinícius era um professor dedicado, estudioso, um jovem que prometia muito na sua vida e, lamentavelmente, teve sua morte ceifada de forma trágica, sendo mais um jovem para engrossar as estatísticas desse cenário tão perverso do crime contra os nossos jovens, contra a integridade, contra a vida que está tão banalizada nos dias de hoje. O ser humano, a sociedade, tem que repensar esta situação de valorizar tão pouco a vida, tão pouco. Não é possível que esse quadro continue. Então, na memória, na lembrança do Vinícius, nós fazemos aqui o nosso voto de pesar, mas, ao mesmo tempo, um grito de alerta para essa sociedade que está doente nos valores éticos, morais e, acima de tudo, de valor da vida do ser humano. Então, aos familiares do Vinícius, nossos sentimentos de pesar profundo pela perda desse jovem, que era uma promessa na sociedade caxiense. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Alguém mais? Não havendo mais inscrições, em apreciação, os votos de congratulações apresentados pelo vereador Felipe Gremelmeier. Em votação, solicito aos vereadores que registrem seus votos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.